As invasões francesas e o exílio de Dom João VI no Brasil conduzem uma revolta militar. Marcam-se as primeiras eleições para os deputados às Cortes Constituintes, o primeiro parlamento português. O objetivo é elaborar uma Constituição, mas os deputados legislam também sobre outras matérias para mudar o país. A Inquisição, que aterrorizou e torturou pessoas durante quase 300 anos, é agora extinta pelas Cortes. Entretanto, desde 1820, os jornais nacionais multiplicaram-se e tiveram um papel determinante no liberalismo. Em julho de 1821, é aprovada a primeira lei de imprensa que introduz a liberdade de imprimir, publicar, comprar e vender quaisquer livros ou escritos sem censura prévia.